Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre protetores solares. Prometi-vos este vídeo e hoje trago então o meu top protetores solares de sempre, de todos os que eu já experimentei. Há dois ou três que eu não tenho aqui fisicamente, mas no geral até tive que ter emprestado a uma amiga para ter aqui muitos protetores solares que eu recomendo. Já experimentei N protetores solares no mercado, mas estes são tipo os meus top do top do top, os que eu mais recomendo. Temos desde SPF 50, a Ginny tem que obviamente sempre interromper estas minhas introduções e outros tudo. Temos desde SPF 50, SPF 30, protetores líquidos, temos protetores em pó, temos protetores em spray, temos protetores coreanos, temos protetores que dá para incomodar nos sites tipo o Make Beauty Esprimo da Vida, temos protetores que dá para comprar na Sephora, literalmente temos um pouco de tudo, até daqueles que dá para comprar em farmácia, há um pouco de tudo aqui e todos são mega aprovados por mim. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, comecemos com o número 1. Já sabem que o meu número 1 é há alguns anos Supergoop, que agora, graças a Deus, temos na Sephora, de forma acessível fisicamente ou online na Sephora. Eu só experimentei o Unseen Sunscreen, que é o que eu já comprei várias vezes, e agora, mais recentemente, experimentei o em pó mineral. Também há o Glow Screen que eu quero muito experimentar, que é o que deixa um aspecto mais luminoso, mas eu especificamente gosto muito deste, até porque é o mais recomendado para a minha pele. Então, Unseen Sunscreen, isto é o que é completamente transparente. Isto sai completamente transparente, parece aqueles primers de pó, hoje eu vou pondo com todos eles um bocadinho na minha pele, na minha mão, whatever, para vocês verem a textura. Tem SPF 30, é o único, é o único se não, digamos assim, mas SPF 30 também já é bom. Não se esqueçam de irem reaplicando, que é mais importante reaplicarem do que propriamente, tipo, ser SPF 50 ou SPF 30. Então, ele vem assim, é literalmente um primer, parece um primer, eu estou a dizer que é um primer, parece um primer transparente, como vêem, e não tem cor nenhuma, isto dá para todas as peles, desde as mais claras às mais escuras, porque ele é literalmente transparente. Tem aquele toque tipo silicone, e ele provavelmente deve ter silicone nos seus ingredientes, mas faz tipo um blur nos poros, magnífico, eu adoro, porque não se sente, não se vê, e debaixo da maquilhagem é o meu favorito, porque ele faz mesmo aquele efeito blur na pele, quebra-me pela mistura oleosa, uma pele com tendência a pôr os tipo dilatados, etc. É do melhor que há, é o meu favorito. Não é, lá está, o que tem a maior proteção solar, mas é à prova d'água também. Não é à prova d'água, ele é water resistant. É quase a mesma coisa. É um bocado bom puxado em termos de valor, mas é magnífico em termos de, imaginem, todos os outros que eu vos vou dar aqui como opções, todos sem tipo brancos, ou tem uma textura um bocadinho diferente. Eu gosto muito desta textura meio tipo silicone, transparente, poros. Ainda em Supergoop, que vocês conseguem comprar, lá está, nas céferas de vida, tem este que eu experimentei mais recentemente, andei a experimentar a semana passada, especificamente para vos dar tipo o meu solo de aprovação para este vídeo, que é o Supergoop Resetting Powder, também SPF 30. É daqueles para vocês utilizarem. Eu não sei se vocês gostam de utilizar logo, tipo diretamente, começarem logo com este género de produtos. Eu comprei isto especificamente para utilizar depois da maquilhagem. Imaginem, se não utilizarem maquilhagem, podem utilizar, obviamente, pó como SPF, mas eu acho que o intuito principal dele é ser utilizado depois da maquilhagem. Ou seja, imaginem, fazem a vossa rotina de skincare, põem o SPF, põem a maquilhagem, e depois, passadas duas ou três horas, vão ter que retocar. Como é que retocam? Ou com brumas, e já lá vamos. Ou com um pó que seja protetor estelar. E então, este é o único que eu conheço no momento. Eu sei que há vários. A Shiseite também tem alguns e são muito famosos, mas bem. Este é o único que eu experimentei, que é o Resetting Powder. É pó mineral, vem assim com o pincel em cima, e vocês podem subir e fechar, e em baixo, se rodarem assim, tem então o nosso pó mineral aqui, completamente translúcido. Devo dizer, o gargalo vai ser um bocadinho maior, porque isto às vezes é um bocado problemático, e o que tenho feito é pôr um bocadinho de pó solto num papelinho, e depois vou com o pincel e tá, 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 e passo por cima. Não tem qualquer tipo de cobertura, completamente translúcido, e estamos a proteger a pele. Parece um bocadinho mais fechado, super grupo, acho que é dos mais caros aqui desta lista, mas é top notch. O Glow Screen também seca a muita gente que adora, vou experimentar em breve, mas estes são tipo must-haves. Depois, temos toda uma categoria de SPFs coreanos, e podemos passar a esta categoria, porque é a maior de todas. Então, eu tenho aqui, eu aconselho todos, vou-vos dar, porque eles são todos muito parecidos uns aos outros, ok? Todos são assim, saem em branco, e são assim meio leitosos, e espalham-se super bem, desaparecem por completo, sem deixar grande resíduo, e não deixam tipo white cast. Portanto, são todos muito semelhantes, os que eu acho que são assim, mais diferentes, em termos de textura, e o meu favorito dos coreanos todos, porque eu tenho literalmente 6 coreanos, e posso-vos mostrar todos, eu amo todos, portanto, vão pelos ingredientes que vos chamarem mais a atenção, ou pela acessibilidade, ou até pelo preço. Tenho aqui estas 6 opções. Para caso, este não é coreano? Este não é coreano. Portanto, são 5 opções, desculpem, 5 opções. Então, este é o que eu falo há mais anos, que é o Cosrx Aloe Soothing Sun Cream, SPF 50PA++. A Cosrx, vocês podem encomendar, tanto nos sites coreanos, está a venda desta vida, como podem encomendar, por exemplo, na Look Fantastic, acho que na Notine também há. Este é de uma amiga minha, eu já tive 2 ou 3 destes, mas neste momento não tenho. Ela emprestou-me especificamente, para eu vos mostrar aqui no vídeo, eu pedi-lhe, ele sai, lá está, esbranquiçado, já está mesmo no fim, ela disse que estava mesmo no fim, mas eu não sabia que era tão no fim, meu Deus. Tem um cheiro maravilhoso, embora, mas, supostamente é um cheiro à aloe vera que eu detesto, mas eu sinto que é um cheiro mais adocicado do que propriamente à aloe vera. É assim um cheiro creamy que eu gosto muito. Deixem-me lá tentar tirar um bocadinho para vos mostrar a textura dele. Então, tive de tirar mesmo a tampa. Vou pôr um bocadinho no meu braço porque, tipo, a minha mão vai ficar... Não, ainda consigo por aqui. Estão a ver? É esteinho, é mais em creme, não é completamente líquido. Há aqui uns que são completamente líquidos. É assim mais em creme, mas quando começam a espalhar, inicialmente, obviamente, que é branco, mas desaparece completamente, não faz white cast, e é assim, tem uma sensação meio refrescante, e depois tem, obviamente, SPF 50, e tem um cheiro, como vos disse, maravilhoso, que não é aloe vera. Sério, não é. Bem, eu disseste de xarel e aloe vera, se bem que eu sei que há muitas pessoas que não têm problema com o xarel e aloe vera. Este é um que eu adoro, já tive várias vezes, não é muito caro, não é dos mais baratos, está ali no meio termo. Se gostarem da Cosrx, é uma boa opção. Dois que eu acho muito semelhantes, o Daily Go To Sunscreen, da Purito. Este foi o meu protetor celular favorito durante muitos anos, SPF 50. Eu acho que estes coreanos, aliás, têm todos SPF 50, todos. Daily Go To Sunscreen, SPF 50 PA++, UVA e UVB Protection. Weightless and Sandless. Este não tem cheiro, portanto, é mesmo sem cheiro. Este é bom, é a melhor opção para peles sensíveis, porque não tem cheiro e não tem, supostamente, ingredientes. É próprio mesmo, eu acho que eles têm uma versão com cheiro e uma versão sem cheiro, mas este, supostamente, é sem cheiro, que é para as peles mais sensíveis. Portanto, se tiverem algum problema com protetores solares que tenham fragrância, este é, tipo, mesmo hipoalergénico e não tem cheiro nenhum nem nada. Coreia, também, dá para ser nos sites Stylevana e as styles desta vida, etc. Acho que este também é um look fantástico, se não me engano, e como estão a ver, sai também, assim, um creme branco que começa-se a espalhar e desaparece por completo. Não deixa white cast nenhum, nada. Eu sinto que ele deixa um glow na pele. Eu sinto, sinceramente. Não é um glow metalizado, mas ele deixa, tipo, um... Deixa o acabamento glow e não é, tipo, como se não tivesse mais aplicado nada, mas eu, pessoalmente, gosto muito. Ligireiro também. E será o que eu aconselho mais para peles sensíveis. Depois, temos o meu favorito de todos neste momento. Este é o meu SPF número 1 dos coreanos, empatado com este. São um bocadinho diferentes em termos de textura, por isso é que eu vou alternando entre os dois. Quando eu não uso maquilhagem, este é o meu must-have. Este é o Beauty of Joseon Relief Sun Rice and Probiotics SPF 50PA++. Ele tem ingredientes mega hidratantes, é, assim, bem hidratante, mas sem pesar que eu adoro. Portanto, acho que ele hidrata com probióticos e arroz e outros ingredientes, mas não pesa nada. É, tipo, hidratação água. Também há aqui outro que também é, assim, mais hidratação água, mas eu gosto mais deste ainda assim. Este sai, assim, também um cremezinho branco, mas é mais creme gel, se querem que vos diga, em termos de textura. Portanto, que ele é mais transparente e tudo, não é tipo branco, branco, branco. E, quando começam a espalhar, desaparece por completo. Não sei, é, para mim, é a melhor textura. Eu sinto-me hidratada, mas não sinto que fico com um acabamento luminoso demais, nem metalizado, nem nada que pareça. É, tipo, parece que não aplicámos nada. Parece que apliquei água na pele, mas é um SPF muito afim. Assenta muito bem de maquilhagem, debaixo da maquilhagem, aliás, todos estes. Já, e este é o meu favorito. Em termos de, portanto, os celulares coreanos. Normalmente eu compro no Estaduano, mas também tenho nos ESStados da Vida. Anyways, eu vou deixar os links para tudo, como sempre, em baixo, na descrição. Depois, por fim, temos mais dois coreanos. Este aqui, eu acho que é o mais espesso, porque ele é bem, bem hidratante. Mas não deixa também o white cast, nem nada. No entanto, tem dias em que eu me sinto assim mais sequinha, eu vou buscar mais este. Ele tem mesmo uma textura um bocadinho mais pós-espessa, sem ser demasiado espessa. Lá está, eles são todos muito semelhantes, querem que vos diga. Sai branco, começa-se a espalhar e desaparece. Este eu sinto que fica um viço na pele, tipo um residuzinho, mas sem deixar grande... Aparentemente não deixa nada em termos de metalizado, nem nada. É só mais hidratante e mais confortável e mais... Deixa aqui qualquer coisa de sensação, não tem um toque seco. Mas gosto muito, não sei dizer o nome desta marca, é tipo T.A.M., T.A.M., coreano, SPF 50PA++ e também tem, como sempre, o site Stalvanos e os ESStals desta vida. E também tem assim um preço bem ambigável. Por fim, em portanto, os celulares coreanos. Este aqui foi uma amiga minha que me emprestou também, juntamente com este. Porque ela comprou isto, nós geralmente compramos skincare muitas vezes juntas e ela mais recentemente comprou este e eu disse-lhe, olha, estou mesmo para experimentar este portanto celular há que séculos. E ela, portanto, emprestou-me e disse, olha, é muito fixe, utilizei-o durante uns dias ainda. Gostei muito e disse-lhe, olha, quando eu fizer o meu vídeo de SPFs, vai-me emprestar, porque eu quero falar. Este é da marca Innstree, há Innisfree e há Innstree. Por acaso, eu acho que não é assim que se diz. Mas bem, Innstree, este o que é que tem de particular? É que é à base de ácido hialurónico, tem 8 tipos de ácido hialurónico. Em termos de sensação, é tipo este, mas é mais fino, porque ele chama-se Watery Sun Gel. Agora, eu devo dizer, quando eu vi o Watery Sun Gel, eu achei que esse ia ser tipo um gel transparente. Estilo aquele da La Roche-Posay que eu falo muito, já lá vamos. Mas não, sai branco também, só que acho que tem 8 tipos diferentes de ácido hialurónico. Portanto, maltinha, com a pele seca, vocês vão gostar deste. Lá está, ele sai assim, gel branco, como vos disse. Muito semelhante, sabem que em termos de textura, eu acho muito, muito parecido ao Beauty of Josian. Portanto, eu gosto muito, muito da textura. SPF 50 e tem ácido hialurónico, portanto, lá está. Agora, eu acho que se vocês já usam ácido hialurónico, era o que a minha amiga me estava a dizer, se vocês já usam ácido hialurónico na vossa rotina de skincare e depois ainda metem este com 8 tipos de ácido hialurónico, não sei se não é demais, mas bem, fica aqui uma alternativa também. Também não é caro, muito boa textura, sem white cast para todas as peles, também tem um preço muito amigável. E depois temos mais 2, que não são 3, na verdade. Um deles eu não tenho agora fisicamente, mas tenho mais 3 que quero recomendar, que não são coreanos. Temos o da Revox. Este eu acho que quem quer o mais barato de todos, ainda mais barato do que os coreanos, que já são baratinhos por si, este é o mais barato que eu conheço, que gosto, ok? Há, obviamente, protetores celulares super baratos, mas este eu acho que anda nos 4,99. Há nas Macbittas da Vida, etc, primores e funciona muito bem. Não é o mais fininho de todos, mas tem SPF 50, é hidratante e não deixa white cast, portanto, eu este aconselho muitas vezes quando querem uma alternativa mais barata. Tem 30 ml, é mais pequenininho, mas também é muito barato, que é o da Revox, que é o Daily Sun Shield com SPF 50 e também tem à base, como nos ingredientes, à base de ácido hialurónico. É, como vos disse, um bocadinho mais espesso, de baixo da maquilhagem, porque acho um bocadinho, pá, a minha pele adeosa, acho um bocadinho espesso em termos de resíduo, mas bem, também gosto muito, porta-se muito bem, rende super bem, mesmo que tenha 30 ml, eu sinto que ele dura imenso tempo, porque um bocadinho rende imenso, não é tipo, desaparece logo por completo. Ok, enfim, tenho mais dois para falar. Estes dois fogem um bocadinho a tudo o resto que eu já falei em termos de texturas. Um deles eu não tenho agora fisicamente, pá, eu tenho quase todos aqui fisicamente, eu tentei, mas tipo, não ia comprar todos já, já, já. Mas também não há pouco tempo e falei muitas vezes agora recentemente dele no canal e mesmo no Instagram, que é o Yalu B5 Sun Gel de La Roche-Posay. Vou pôr aqui uma foto, eu já falei de ele várias vezes. Atenção, ele não é só um SPF 50, ele é um híbrido de um hidratante à base de ácido hialurónico e um SPF, não é 50, desculpem, 30. Tem a textura diferente, porquê? Porque é também um gel, só que não tem o branco. Enquanto estes todos têm aquela corzinha branca inicial e depois, obviamente, dependendo da espessura e da quantidade e da hidratação, etc., desaparece um white cast, que não existe, não é? Ou tem muito pouco. Este que sai da La Roche-Posay é como este, no aspecto em que sai logo sem cor. O da La Roche-Posay é um gel mesmo, parece um gel água, que sai meio azulado, mas rapidamente desaparece por completo na pele. E imagina, eu gosto muito desse produto no verão, quando eu quero um produto 2 em 1, que seja um hidratante à base de ácido hialurónico e um SPF ao mesmo tempo. Ele funciona como um produto, lá está, de skincare, hidratante, como se fosse, tipo, o vosso sérum e creme misturados num só, com SPF 30 também. Quando eu vou de férias, eu levo esse produto como um produto final de... Imaginem, eu meto um sérum ou whatever, uma vitamina, etc., ou o que for, e depois acabo com aquilo. E depois, ainda assim, a texturas meio diferentes, temos este 3D, eu acho que é dos mais famosos na internet, tipo, toda a gente conhece isto, toda a gente já comentou isto. Isto há, por exemplo, nas farmácias e também têm nos notinhos da vida e, por acaso, já não sei onde é que eu mandei o meu. Eu acho que o meu até veio da Nautina ou qualquer coisa, já não me recordo. Anyways, este Isidin é muito, muito popular. Este chama-se Isidin Fusion Water, lá está, água, com SPF 50, alta proteção e desaparece por completo. Ele tem uma cena fixe, que é que quem tem pele, mega, mega, mega odiosa e não quer sentir nada, embora há já aqui vários que não se sente nada, este é tipo, este é mesmo toque seco. Ou seja, vocês agitam muito bem, parece água, água, água. E quando eu meter aqui, vocês vão perceber, ele sai branco também, mas é o mais líquido de todos. Eu meto assim um bocadinho, ele começa a escorrer pela mão abaixo. É a textura mais aquosa de todas e acaba por ser o mais fininho de todos. Não sei em termos de ingredientes, se ele é, se tem ácido hilerónico ou whatever, mas diz apenas que tem tolerância ótima e não irrita os olhos. E eu sinto que lá está, quem quer um SPF que tenha toque seco, este literalmente vocês metem e tipo seca quase mate, digamos assim. Obviamente se deixarem muito vai ficar com a ItCast muito no mesmo sítio, mas depois de espalhar, imaginam, esperam, nem precisam de esperar um minuto, meio minuto e literalmente parece que aplicaram um pó por cima. Toque seco, não se sente absolutamente nada, também é muito bom demais esta maquilhagem. E lá está, dependendo das ocasiões, também gosto muito dele. Ok, por fim, vocês sabem que eu tenho falado muito de brumas nos últimos anos com SPF por cima da maquilhagem, porque lá está, temos que ir reaplicando o nosso SPF, não interessa se aplicamos SPF 50, 100 ou whatever, se aplicarmos uma vez ao dia e ficamos tipo 10 horas com exposição solar. Temos que ir fazendo reaplicação. E claro, há muita gente como eu usa muita maquilhagem e usa a maquilhagem o dia todo e é tipo, ok, agora metemos a maquilhagem por cima do SPF, o que é que metemos por cima? Não podemos pôr um SPF por cima da maquilhagem, mas podemos pôr o pó ou podemos pôr brumas. E tenho duas que aconselho vivamente, que não deixam... As brumas são complicadas, porque as brumas ou deixam, por exemplo, já me aconteceu várias vezes com algumas brumas, mas ficar ou com as pestanas, as pestanas ficam brancas da bruma ou as sobrancelhas ficam brancas da bruma ou então não ficam brancas mas a pele fica bué gordurosa e para quem tem pele oleosa a bruma é um bocado tricky. Acho que pode ir rapidamente para o caminho mau. Lá está, não quero nem ficar com as pestanas brancas, nem com as sobrancelhas brancas, nem quer ficar bué gordurosa, porque para isso então vou ter que me desmaquilhar, porque aquela sensação de estar a maquilhagem a derreter e eu estar bué gordurosa é péssimo, principalmente para quem já tem muita pele oleosa como eu. Portanto, tenho duas que recomendo, apenas duas, eu sei que há mil brumas no mercado, obviamente quero saber, como sempre, embaixo nos comentários as vossas sugestões, porque eu sei que há muita malta desse lado como eu, vai muito para as brumas, que eu acho que é o que há mais também disponível no mercado. Claro que já vão vendo pós assim, mas acho que há mais opções de brumas do que propriamente de pós, portanto quero obviamente as vossas sugestões. Duas brumas que eu recomendo, esta numa versão mais barata e a da La Roche-Posay Antellius, eu vou por aqui que eu agora não a tenho, tem quem comendar para o verão, a Antellius Anti-Shine, tem assim uma tirinha verde que diz Anti-Shine, essa não deixa brilho nenhum, não deixa a pele gordurosa, que é aquela sensação esquisita, nem tem white cast, não deixa aquele aspecto branco. A única coisa que sinto com estas brumas depois de aplicar é que os meus pelos, tipo aquele pitch face, sabe, aqueles pelinhos que temos muito fininhos na pele, claro que a seguir a aplicar a bruma ficam assim todos no ar, mas depois baixam, that's it. Portanto, este da La Roche-Posay, como este dá a grado, esta bruma facial resistente à água, SPF 50, etc., ambas eu sinto que posso aplicar por cima da minha maquilhagem e não fico, nem com pestanas brancas, nem com super estrelas brancas, nem com uma sensação oleosa, nem nada, só mesmo os pelinhos é que eu tenho que depois fazer assim, que é para eles irem para baixo para não ficar, tipo, empinada, e that's it. Tem este na Maquia Beauty, que é tipo 4,99 a 3,99, é muito barato, são ambos de 75,50 ml, são pequeninos, eu acho que eles até têm uns 2,75 ml, e tem o da La Roche-Posay, que eu tenho comprado nos últimos anos no site da Look Fantastic, obviamente encontro também em farmácias e primores desta vida e não sei o quê, estes 2 eu recomendo vivamente, mas são só estes 2 sprays, sinceramente, que resultam para mim, obviamente eu tenho a pele oleosa, portanto, acabo por ser uma, sou um bocado um alvo, um bocadinho mais complicado em termos de sprays, porque rapidamente posso me sentir gordurosa e não gostar da sensação, mas estes 2, sem dúvida que gosto e não tenho razões de queixas. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como sempre nestes vídeos, vamos partilhar os nossos favoritos em baixo nos comentários, espero que, obviamente eu sei que falei de coisas muito parecidas umas às outras, mas espero que tenha ajudado em termos de dar uma opção mais cara, mais acessível, mais barata, mais hidratante, bom papel mais sensível, papel mais, que até porque era um toque seco, porque lá está, muitos destes eu até descobri por recomendação vossa, portanto, continuem a deixar as vossas recomendações em baixo nos comentários, bora falar sobre proteção solar, que é só um dos passos mais importantes da nossa rotina de skincare. Espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever para entrar ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!